Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a essa maravilhosa série Star Sect aqui no canal do Wacky, mas por exemplo vocês comigo. Galera, no último episódio eu nem lembro o que a gente fez, pra ser muito sincero, mas agora neste episódio, antes de começar ele, eu gerenciei um pouquinho aqui meus personagens aqui, meus administradores, então a gente já fez isso. Cara, por que você tá gastando 59? Ah, eu sei, eu sei por que você tá gastando 59, cara, porque você demanda muito, cadê? Show me hit? Não, na verdade não. Eu achei que esse cara aqui tava demandando um monte de voláteis, mas isso não é verdade, ele não tá demandando não. Ok, galera, então eu fiz o gerenciamento aqui, mudei algumas coisinhas e tal, nada demais, tá? Coloquei alguns itens aqui nesse planeta, mas nada muito demais, nada muito excitante. Agora uma das coisas que eu descobri foi que eu tinha uma blueprint pra uns loutes e eu não tinha usado ela, tá? Então eu descobri isso. Então, galera, nesse episódio, o que nós vamos fazer? Primeira coisa é vir derrubar essa base pirata aqui que tá me enchendo o saco faz tempo, tá? Então, let's go, vamos lá. Ok, galera, achei a base pirata. Praticamente não tem nada nela. Opções militares, a gente podia fazer uma raid, né? Só pra dar uma zoada. Antes vamos visitar o bar aqui, vamos ver se tem alguém aqui pra gente fazer alguma coisa. Tem necessidade de dar um match good? Não, vamos conversar com você. Não me fala. Não. Sai daí, vamos abrir aqui, não tem ninguém pra falar com a gente. Vamos fazer trade goods. O que você tem aqui de interessante? Será que ele tem naves legais? Aparentemente não. Será que tem atlas aqui? Não. Não é o caso. Opções militares. Vamos fazer uma raid. Valuables. Se bem que eu acho que eu não trouxe marines. Trouxe? Trouxe. Na verdade, trouxe. Cara... Whatever. Vamos só engajar e... It is what it is. Ok, galera. Vamos com essas navezinhas aqui. Vamos lá. Let's go. Turum, 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 turum. Em duas vezes, não. Ok. Agora vamos em duas feces. Duas feces. Out. Vai atirar na sua mãe, rapaz. Mais um ano. Vamos chegar lá pertinho dela. Aproveitar que ela não tá com shields up. Cara, coitada. Ela vai sofrer, né? Ela vai sofrer. Essa parte aqui que não tem shield, galera. Vai sofrer. Tô sentindo isso aí. E aí, estação? How you doing? Tô chegando. Desabilita os negócios aqui. É, na real. Tchau pra você. Corre gritando. Atira os negocinho ali. Vamos fazer um deschargezinho aqui. As paragon estão chegando. Chegaram. Toma. Destruída com sucesso. O negócio tá feio, hein? Ela já não consegue mais. Hello there. Out. Não dá nem pra brincar, né, galera? Uma basezinha dessa realmente não dá nem pra brincar. Ah. Pega o combustível. Isso aqui. Isso aqui que é uma das coisas. Bom, isso aqui também, né? Vou com o Cannon. Pode ser. Thank you very much. Alguma coisa aumentou. Meu negócio ali. Beleza. Aumentou a minha relação. E agora, galera. Deixa eu decidir se eu vou colocar esses cores aqui. Ou se eu vou na coisa lá em cima. Um segundo. Ok, galera. Estou chegando aqui em Musfenheim, que é o nosso planeta que defende, né? Essa estrela aqui. Olha o tamanho dessa frota. Olha que orgulho dessas frotas. Olha isso aqui. Olha essas frotas, galera. Ah, aí sim. Aí sim. Aí compensou. Vamos lá. Eu quero... Pega o resto de combustível aí. Thank you. Pega o que der de coisa aqui. Beleza. Eu acho que você é o que precisa de voláteis, não é? Talvez seja. Se não for, a gente vem cá e busca essas coisas aí. Pega aí. Está usando o Stockpile. Perfeito. Eu não sei por que ele gasta tanta grana assim. Indústria. E estrutura. E hazard pay. Uau. Hazard pay. O que é tão caro? Uau. Aí sim. Então vamos lá. Eu tenho o Techmining, que não agrega muito. Isso aqui eu posso colocar, salvo engano, nas Heavy Batteries também, certo? Não? Aqui? Steel Items? Também não. Ah, se eu tiver um, então eu não coloco mais nada. É isso. Aparentemente é isso, galera. Se eu tiver um, eu não coloco mais nenhum. Ok. Deveria ter pensado nisso, né? Deveria ter pensado que seria assim. Tá bom. Mas de qualquer forma, aqui eu quero colocar um Alpha Core. Deixa o Alpha Core cuidando disso aqui. Isso aqui já vai ficar maravilhoso. Eu estou pensando que eu deveria colocar um Alpha Core nesse lugar aqui também. Ok, galera. Vamos lá. Deixa eu colocar um Alpha Core aqui primeiro. Aliás, um Beta Core para diminuir a demanda disso aqui e reduzir o Upkeep também. Isso aqui já vai me dar uma bela grana, tá? E a mesma coisa aqui para o High Command. Vamos fazer a mesma coisa. Eu consigo colocar mais um item aqui? Seria legal, né? Seria bem legal. Mas ok. Eu quero, na verdade, colocar um Alpha Core aqui. Um Beta Core, tá? Deixa um Beta Core aí também. Isso tá ok. Aqui eu poderia colocar um Gamma Core só para a gente tentar acabar com isso aqui rapidinho. Tá ok. Aumenta a produção daquilo ali. Perfeito. Então, esse planeta aqui tá pronto, tá? E agora, galera, nós vamos ali em Wakalandia. Ou era Wakandia? Confesso que eu nem me lembro mais. É Wakalandia mesmo. Ok. Vamos para lá. E vamos colocar mais um Core lá. Ok, galera. Vamos lá. Vamos aqui na Colônia Info. Aqui eu quero colocar você. Thank you very much. E agora, vamos lá. Primeiro, Star Fortress. Vamos colocar também um Beta Core aqui. Ground Defense, Petrol. Não, nada dessas coisas aqui exatamente. Vamos colocar um Corezinho aqui, um Gamma Core. Para aumentar a produção disso aqui. Isso aqui é um Shield, whatever. É, de resto aqui, galera, acho que não tem mais nada que a gente queira colocar. Simplesmente não tem. Mas isso aqui vai começar a dar uma graninha para a gente, né? Então, isso está ok. Por enquanto, eu não tenho nada no estoque aqui. Beleza. Vou fazer um negócio aqui. Tranquilo. E eu, sinceramente, estou achando que eu vou atrás de Gamma Core, de cores agora, galera. Só que, com o que eu fiz, eu posso, além do mais... Deixa eu até olhar. Posso até colocar mais, em controle, mais um dos meus planetas, né? Na verdade, eu vou precisar fazer isso. Esse cara aqui é excelente. Só que você pode controlar dois, sem grandes problemas. What? Ah, não, galera. Esse aqui é outro. Então, deixa eu controlar esse planeta dele. What? Não, 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 não. O que eu fiz? Eu troquei os dois de lugar. E aí? Esse cara aqui, na verdade, eu vou controlar, tá? Pronto. Eu controlo isso aqui, porque eu vou precisar demitir um desses caras, quase certeza, tá? Quase certeza. Vamos na minha ficha aqui. Vamos dar reassign skills. Por favor, dá reassign. Gastei um story point pra isso. Vamos tirar toda essa tranqueira aqui. Não. Tira aqui também. Thank you. E agora, vamos lá, galera. Manobrabilidade ou missiles, rocket, bomb, etc. Ah, bom. Eu não vou pilotar uma carrier, então tem que ser isso aqui. Isso aqui, o Elite dele dá o quê? Zero de flux no speed boost activation. Isso aqui, target analysis, provavelmente, é o que nós vamos querer. Aqui, com certeza, galera, target analysis, legal. Deste lado, eu tenho o range and specialization impact mitigation. Impact mitigation não vai fazer nada pra nave que a gente tá carregando. Então, vamos com o range and specialization, que também não vai fazer nada. Mas tudo bem, né? Ok, galera. Desses dois aqui, apesar de impact mitigation ser bem inútil, a range and specialization é mais inútil ainda, porque nós não vamos pilotar uma nave de longa distância por enquanto, tá? Por enquanto. Vamos com impact mitigation. Deste lado aqui, eu tenho shield modulation. E tenho phase master. Aqui, com certeza, phase master. É um dos principais do que nós queremos aqui. Eu vou ativar a skill de Elite aqui, porque isso aqui é bem importante, mas 100% no top speed, enquanto eu estiver com phase cloth. E system expertise ou missiles specialization. Ok, galera. Vamos lá. Eu vou pegar system expertise por causa dos 30 segundos aqui de peak operation time. Isso aqui é insano numa phase. A outra coisa que eu gostaria de colocar seria 100% a mais de dano nas armas e engines. Então, assim, nós vamos ser o Elite do Elite aqui, né, galera? Custa zero pra colocar a phase em velocidade máxima? Então, isso aqui tá bem interessante. Vamos ser tudo Elite aqui, porque Elite é nóis, menos essa coisa aqui que é meio inútil. Ok. Ah, confirma? Confirma. Ok. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queira colocar Elite. Não acho que tenha. Weapon recoil. E-C-M rate. Deployment chips. Reduzindo pela diferença em 20%. Interessante. Recovery shuttles é bem inútil pra todos os fighters. Mais 2% de SM rating do negócio. Eu deveria estar usando isso aqui, em vez disso aqui. Com certeza. Isso aqui não tem nada de mais. 50% de fleet size profile sensor. Seria interessante, mas eu não consigo trocar. Isso aqui... Tá ok. Tá bom. Então, na próxima vez que nós vamos arrumar aqui, galera, eu não vou gastar agora por causa do... Eu não quero gastar em straight point. Vamos colocar o Electronic Warfare aqui, que é bem mais decente do que isso aqui. Tá bom? Ainda mais eu que não estou usando fighters. Tá. Nós já somos fortes o suficientes. Contudo, galera, deixa eu até vir aqui em Wacklandia, que nós estamos bem acima do peso agora por algum motivo. Primeira coisa é... Vamos guardar algumas coisas aqui. Não, nem tanto, pô. Espera. Não, eu tô acima do combustível, ok? Guarda um pouco de combustível aí, hein? Tá ok. E a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Lá em... Acho que aqui em Musfenheim, nós estamos tendo problemas com a Ludic Path lá. Então, deixa eu ver se eu consigo encontrar onde esses caras estão atuando. Galera, olha só. Olha as minhas frotas me protegendo aqui, ó. São frotas insanamente fortes. Vamos vir aqui em Musfenheim. Vamos ver se a gente consegue alguma informação sobre qual Ludic Path tá atacando aqui. Aparentemente eu não consegui informação nenhuma. Então, a gente sabe que eles estão atacando, mas não sabe de onde, né? Poderia procurar esses caras? Poderia. Quero eu procurar esses caras? Na verdade, não. Há muito trabalho. O que eu vou fazer, galera, é dar uma brincada com os meus novos poderes aqui. Salvo engano... Deixa eu até olhar aqui. Salvo engano... Aqui do lado... Esses lugares aqui eu ainda não explorei, hein? Eu vou pra lá explorar. E depois a gente vai caçar mais um pouquinho de... What? Por que você não tá indo embora? Tem. E depois nós vamos procurar mais um pouquinho de Alpha Quares, galera. Um segundo. Ok, galera? Olha só. Style. Warnings. Vamos ver o que tem aqui. Provavelmente coisas pequenas. Ahá! E aí, Ludic Path? Eu acho que são eles. Vou nesse Target Location aqui. Eu vou ter que ativar isso aqui, provavelmente. Se não eu não consigo ir lá. Ah, eu vou ter que destruir você primeiro. Tá bom. Eu destrói. Faz o Con Request aí. O que você tá querendo? Ele tá falando que eu tô com algum artefato demoníaco. Eu rejeito a sua demanda. Sorry. Vamos engajar em batalha. E é nóis. Vamos lá. Vamos brincar com esses caras aqui. Vamos colocar umas navezinhas menores aqui só pra dar uma brincada. Eu tenho escarabos? Tenho. É uns escarabos e dois monitors aqui. É mais que o suficiente. Então, um escarabio captura aqui. Outro escarabio captura aqui. Na verdade. Você protege ele. E você pega aquilo lá. E eu vou vir pra cá. E é isso. Certo? É isso. Let's go. Ok, galera. Eu vim tentar pegar isso aqui. Mas, aparentemente, a galera tava preparada. Não acho que aqui é um bom lugar pra eu ficar. Então, deixa eu sair daqui. Estou sem... Estou completamente sem cobertura. Vamos tirar isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais algumas navezinhas. Essas duas aqui não estão bem, né? Vamos colocar uns launch. Aliás, vamos colocar você. E mais uma de você. Mais uma de você. Mais uma de você. A deprói aí. Todas vocês, por favor, andem com ele. Você anda com ele. Você, quando possível, anda com ele. Você, quando possível, anda com ele. Isso aqui eu já tirei, né? Já tirei. E eu vou sair daqui correndo e gritando. Porque esse lugar aqui tá bem ruim. Tirar o fluxo. Rapidamente. E acompanhar a minha amiga Paragon Destruidor aqui. Ok. Pegar essas navezinhas menores, talvez. Elas já eram, né? Elas já eram sem chance. No way. Vou pegar essa aqui primeiro. E aí, meu querido. Ativa aí nele. Tchau. Hello there. Ok. Deixa eu sair aqui um pouquinho. Só dar um oi. Essa nave ali tá fazendo o que ela tem que fazer. Vamos tirar o fluxo. E aí, minha querida. Opa. Não atira em mim não. Tá zoando? Vem aqui. Virou. E aí, migona. Ok. Menos uma. Ah. E aí? Nave. Deixa eu andar pra cá. Cara, é muito bom destruir essas naves menores. Essas naves low-tech. Isso aqui. É tipo ridículo. Tchau. Não morreu. Why? How? Não morreu. Vou tirar o fluxo. Ele levantou o escudo bem na hora, galera. Foi isso que aconteceu. Uau. Inesperado iris. Inesperado iris. Vamos desativar o negócio. Errei. Olha que maldito. Tirou meus mísseis. Ok. Uau, galera. Vou sair correndo gritando daqui. Vou parar de gastar fluxo. Meus caras estão sendo destruídos. Cara, cadê minha paragon? O que você tá fazendo? Ô, paragon. Qual é? Ok. Vou sair daqui. Só pra eu tirar um pouquinho desse fluxo. Vamos pegar esse cara aqui agora. Hello there. Hello there. Ok. No fluxo. Out. Fluxo na hora errada. Fluxo na hora errada. Fluxo na hora errada. E aí, bigona? Tomou na cara, hein? Tomou na cara que eu vi. Tá, deixa eu paralisar esse cara. Paralisa ele aí, hein? Paralisou. Ele tá confuso. Não sabe onde coloca os negócios dele. Hello there. Ah, não. Morreu. Não, não vai. Au. Vou sair daqui porque eu tô levando um monte de tiro aqui nos meus engines. Vai gritando. E aí, migão? Como vai você? Desativa ele aí. Ok. Ainda não morreu? Uau. Sua vez. Toma. Cara, navezinhas menores é um problema pra mim. Definitivamente é. Tirar o Fluxo. Só vai. Tchau. Não morreu. Uau. Errei ataque, ó. Vai lá. Pega ele. Correu e correu muito gritando. E aí, migão? Vamos lá. Paralisou ele. Tá? Tchau. Já morreu. Agora morreu. Perfeito. Ok. Tá aqui um lance fazendo o que eles têm que fazer. Os caras correram gritando? Correram, né? Acho que já correram gritando e eu nem vi. Ok. É, galera. Correram gritando. Deixa eu ver se sobrou, gente. Sobrou, aparentemente. Persegue os caras porque eu não vou deixar ninguém, né? Ninguém vai sobrar aqui. Todo mundo vai ter sua hora. Aí vocês lá. Ship recovery. Tem alguma coisa que eu quero pegar de volta? Não. Não. Ok. Passar bem. Tchau. Eu tenho a impressão que eles destruíram uma navezinha minha, galera. Tenho uma impressão. Tenho uma impressão, tá? Vou até olhar aqui. Destruíram a nave minha. Não sei qual, mas destruíram. Ok. E aqui eu tenho o target location. Vamos pra cá de novo. Vamos fazer o scan. Fizemos o scan. Selecial object. Perfeito. Ok. Vambora. A gente tá gastando muito supply aqui por dia, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa decente aqui. Aparentemente não. Aqui já tá tudo escaneado. Vamos pro próximo. E é isso. Eu fiz essa missão aqui completamente sem querer, galera. Porque eu não planejava fazer ela, não. Ok, galera. Agora, Wakalandia cresceu. Persia no link resolveu fazer uma expedição à batata bolada. E a gente vai ver o que tá acontecendo. Aqui é rot e irradiated. Vamos fazer um survey aqui. Nada demais, tá? Então, nesse lugar aqui, a gente já fez survey em tudo que era possível. Não acho que tenha mais alguma coisa aqui. Vamos ver. Aparentemente nada. Ok. Hegemony também tá fazendo zoeira. Então, peraí. Quem cresceu, eu acho que foi Wakalandia, certo? Foi Wakalandia. Beleza. O que a gente quer colocar aqui, galera, agora? Isso aqui é um planeta. Deixa eu pensar aqui um pouquinho, um segundo, galera. Ok, galera. Nesse lugar aqui, nós vamos adicionar uma Light Industry. Cadê? Light Industry. Porque eu tenho itens que vão aumentar a produção dela. E porque com Light Industry eu não vou poluir esse lugar. Então, me parece uma boa. Eu não tenho nenhum bônus pra alguma outra coisa aqui. Então, tá ótimo. Isso aqui tá 5. 5 Wakalandia. Eu já coloquei outra coisa. Já? Na verdade, é que eu tava mexendo agora. Aqui tá 4. Quase lá. Quase Wakalandia. Tá quase lá também, ok? Então, tá ótimo. Aqui na Inteligência, vamos ver. Personal League tá vindo pra cá. Evening Matched e Outmatched no chão, ok? Você tá fazendo uma expedição pra cá. Tá completamente Outmatched. Só tá com uma frota forte. Você tá com 4 frotas muito fortes. Uau. E mesmo assim, eles não vão conseguir fazer nada. Boa sorte. Ok. Então, isso aqui tá cuidado. Não tem nada que a gente queira olhar por aqui. O que eu vou fazer, galera? Vou farmar um pouquinho mais de Alpha Cores aqui do lado. Vamos ver se vai rolar. Galera, quando eu falei de farmar Alpha Core, não era exatamente isso aqui que eu tinha em mente. Talvez isso aqui seja um pouquinho exagerado. Então, se a gente acha alguma situação um pouquinho melhor aqui. Galera, tem um Equipment Cache aqui. Vamos pegar. Explora aí. O que é isso? Ah, recupera aí. A gente pode suicidar ele. Ah, Ludic Path, whatever. Nada demais. Ok. Consigo fazer debris? Aparentemente não. Ok. Você? Não me parece uma boa. Só que em compensação, não sei se tem alguma coisa melhor também. Deixa eu só recuperar aqui um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue lidar com esse cara aqui, galera. Ok, galera. Vamos lá. Round 1. Vai dar errado? Vai. Mas é a vida. Vamos testar. Ok, galera. Capturando os relays aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir capturar esse e esse. Eu vou ficar feliz. Se isso acontecer. Aquele ali já é furada. Capturei os dois. Beleza. Vamos dar deployment em mais coisas. Vamos ver aqui. Ok, galera. Não tem muito o que fazer. Vamos dar deployment em mais uma Paragon, talvez. Ou em você. Vamos fazer isso. Em você e em você. Isso aqui é um bom deployment. Você fica com essa aqui atrás. Você fica com essa aqui. E você mata as pessoas. Vamos olhar aqui a galera chegando. Você dá avoid, por favor. O máximo possível. O máximo possível de avoid. E essa aqui também avoid. Vai dar certo? Provavelmente não. Mas é o que tem pra hoje. Ok, galera. Acho que temos uma Paragon a menos aqui. A não ser que essa aqui faça milagre. Essa Paragon aqui tá morta. Aparentemente a Doom chegou ali pra proteger ela. Essa nave aqui é uma boa nave. O problema é que ela toma muito dano. Já era, né? Paragon. Não deu, né? Pra segurar. Out, out, out. Tá. Eu vou tirar essa avoid. Eu vou colocar você nela. E você dar coisa pra ela. Essa Paragon já era. Ok. Esperado. Deixa eu ver se eu consigo dar deployment mais alguma coisa. Aparentemente não. Tudo lotado. Essa Paragon aqui não está em bons lençóis. Tem muita nave em cima dela. É, galera. Não deu, né? Não deu, não deu, não deu. Na vida. Pelo menos aqui a gente ganha alguma coisa. Não parece. Cara, ela até consegue lidar com isso aqui. O problema é que daí tem o suporte, né? Aí aquela ali já tirou o fluxo e essa aqui já era. Coisa não está fácil pra ninguém. E essa Paragon aqui está até lutando bem. Só que, né? Muita nave em cima dela. Muito que ela consiga fazer aqui. A Eagle está tentando dar uma ajuda ali, mas não está fácil. Uou. Espera. Você que já está aí, vai embora, vai. Eagle, vem pra cá. E você... O que você está fazendo? É, galera. Acho que essa batalha deu baleia. Acho que essa batalha deu baleia. Ok, galera. Vamos para o movimento suicida aqui agora. Coloquei um monte de monitor ali pra tentar segurar alguma coisa. Aparentemente um já era. Vamos ver se um Slout consegue derrubar essa aqui. Eu acho que não consegue. Pelo menos vai dar pra brincar um pouquinho. Tem um monitor aqui segurando porrada também. Tem uma Paragon ali sendo destruída. Os caras estão com o quê? Um monte de canhão, né? Essa. A Doom meio que já era. Yei. Vem cá também. Ajuda aqui. Há um Slout ali. Ele está tentando segurar no pelo. Não está fácil. Aquela ali já foi. Bora, Doom. Ajuda. Ajuda-me. Aparentemente, galera. A nossa frota não é o suficiente pra aguentar. Vou. Até que tampou muito tempo. Até que tampou muito tempo. É. Ok. Foi. Foi bastante. Vamos pilotar agora, galera. Vamos pilotar quando chegamos. Ok. Cheguemos. E aí, galera. Tudo bem com vocês? Como é que vai? Vai dar certo? Com certeza não. Estamos aqui pra isso. Aparentemente, não somos fortes nisso. Deixa eu ver se eu consigo colocar outra coisa. Não. Bora. Enfim, galera. Já deu baleia, né? Is it campaign? Yes. Yay. Hello the game. Hello there. Ok, galera. Achei um pessoal mais bacana de lidar aqui. Vamos conversar com eles. Engage. Logo eu. Eu tenho um combate por idness lá embaixo. Tá bom. Vamos de novo. Vai você e você. E vai a Doom. E vai um monitor. Talvez. Um escarab. O escarab anda bem rapidinho. Vamos escarab. Isso aqui. Tá ok. Oh, crap. Isso aqui tá longe. Um dedéu. Você vai pra lá. Você captura aqui. Você captura aqui. Let's go. Ok? Tenho mais pontos de deployment agora. Infelizmente eu não consigo dar deployment em mim mesmo, né? Isso tá ok. Ah, vamos colocar... Vou colocar você, eu acho. Não. Vamos colocar mais Dooms. Também não rola. Vai você e mais um escarab, talvez. Em alguns monitors. O problema é que esses caras são estourados muito rápido. Vai você, vai. Vai você e você. Pronto. Deproy. Aí você dá suporte pra ela. Você dá suporte pra cá. E esse negócio aqui a gente cancela. Pronto. Ok. Isso aqui é o suficiente pra gente lidar com qualquer coisa aqui, galera. Ok? Começou o primeiro embate aqui com naves menores. Isso é rápido, mas não é dois. Já era. Apesar de tudo aí, a continua super agressiva, né? A maior parte deles estão aqui. Essa nave aqui é muito boa pra lidar com essas naves menores e tudo mais, né? A nave aqui é bem decente pra fazer isso. Essa nave aqui... Bom, tá aí. Uma nave cheia de táquio. É bem legal também. Essa nave aqui é assassina, né? Total assassina. Isso aqui tá até tancando bem, eu diria. Ela leva bem aquelas ali. Os escarabos estão aqui só pra dar uma distraída nos caras, né? Eles fazem isso até bem. Você meio que tá tancando muita coisa aqui. Talvez não seja o ideal. É muito menos ideal pular no meio de todo mundo, assim. A dica aí. As paragons estão fazendo um bom serviço aqui uma do lado da outra. Ok. Talvez você devesse ir embora. Você, por favor, venha pra cá pra você não ser destruído. Ou seja, esse cara vai conseguir ir embora. Aparentemente não conseguiu. Yes. Upsi! Vamos lá, galera. Vamos de novo, galera. Vamos tentar aqui, ok? Estratégia um pouquinho diferente. Vai você e você. Pronto. E você e um escarabozinho. Pronto. A deploy aí. Esse cara... Uh, tá longe, né? Você busca ali. Você busca aqui. Let's go. Ok. Capturei os pontos. Eu acho. Não aquele ali ainda. Volta aqui. Pronto. Agora sim. Você volta pra cá. Vamos a deployment em mais naves. Eu... Eu poderia brincar. Vamos brincar? Vamos brincar, galera. E talvez essa kit shuttle aqui que é meio inútil. Que eu tenho ala aí. Eu não sei nem porquê. Vai lá dar suporte pra ele. Pronto. É isso. Let's go. Ok. Começou a baderna, galera. Começou a baderna. Eu vou ficar aqui de suporte mesmo. Pras minhas... Paragonzinhas. Tá? Por exemplo. Aqui essa paragon aqui resolveu tancar o universo, né? Tudo bem. É um cara nível 4. Então... Ele não sabe a merda que ele tá fazendo. Vou passar aqui no bem. Falar... E aí, galera? Tudo bem? Só pra chamar a atenção de algumas naves ali. Pra ele não tancar todo o dano do universo. Vou tentar desativar elas ali de novo. Correr gritando. Correr gritando. Refiz meu coisa aqui. Ativei de novo. Tranquilo. Vim pra cá. E aí, galera? De novo. Vou passar aqui no meio. Só pra chamar... Uou! Tá sendo bem destruído aí, meu querido. O negócio aí tá feio. O negócio aí tá bem feio, meu Deus do céu. Deixa eu tentar chamar a atenção aqui. Ok? Antes... Você, por favor. Meio que vai ali pro meio. Porque esse cara aqui já era. Você tá defendendo ele, não tá? Chanta ou troca. Você também troca. Porque a coisa ali tá feia. Não foi o suficiente, não. Ok? Deixa eu tirar o fluxo. Out. Tá com isso. Esse cara ali tá tomando de novo. Esse cara aqui distraiu. Tá feia. Vamos ver se eu consigo distrair aqui um pouquinho a galera. E aí, galera? Olha eu passando. Olha eu passando. E é melhor vocês olharem. Porque se vocês não olham... Adivinha? Eu faço um hello there. Deixa eu sair daqui pra eu tirar esse fluxo. Tá foda. Fluxozinho. Tirou. Uh! Vamos lá de novo. Ok? Ah... É. Esse cara aqui meio que já era, né? Digamos que ele não é dos melhores pilotos de Paragon que eu já conheci. Tá? Digamos que ele não é o melhor piloto de Paragon que eu já conheci. Ok! Hello there! Ah! Acabou que eu nem dei dano no cara. Porcaria. Ah! Muito foda dar dano em naves que tem muito escudo com essa nave. Muito foda. E que não tem abertura no escudo. Ok. Pode subir o escudo em qualquer lugar. Enfim. Coisas desse tipo. Como é que você tá? Você tá mal, né? Uh! Eu tô levando míssil na cara ali. Não tô vendo. E aí, minha amiga. E aí, minha amiga. Levou na fuça. Vai levar de novo, hein? Aparentemente, eu não consigo clicar, galera. Tentei clicar várias vezes ali e não consegui. Vou tentar salvar aquele cara. Tirar aqui o fluxo. Vamos lá salvar meu amiguinho. Eu consigo dar deployment em mais alguma coisa? Consigo em você. Ok? Então, chega aí que você faz um bom estrago, geralmente. Vamos lá. Tenta parar esse cara. Amigão, sobe o escudo, hein? Sobe o escudo. Eu falei pra você subir o escudo. Mas como você não subiu, levou na fuça. Vamos parar esse cara aqui. Eu não posso sair do phaser agora, porque eu tô com o fluxo muito alto. Esse cara tá muito rodeado de nave. Tá foda. A situação tá encrenca pra ele. Pior que ele tá cheio de escolta. Quer dizer, estava, né? Agora não tem escolta mais, não. Ai, ai. Não estrae meus engines, não. Toma. Vou tirar todos esses fluxos aqui. Let's go again. Vou aproveitar nossos amigos distraídos aqui, ó. Olha só. Vou mandar minhas bolinhas pra desativar o cara. Ah, desativou. E aí, amigo? Subiu o escudo bem na hora, galera. Vocês viram? Vocês viram isso? O maledito subiu o escudo bem na hora. Agora esse aqui tá morto. Tchau. Não morreu. Não morreu. Tá, mas agora morreu, né? Não morreu de novo. Filho da mãe. Tchau. Cadê minha Paragon? Tá morta ainda, não? Paragon, como é que tá a vida aí? Não das melhores, né? Não das melhores. Ai, vamos lá tentar. Uou, eu tô ficando sem coisa aqui. Não tava vendo. Cara, que cara chato. Eu estou muito sem fluxo. Deixa eu correr gritando aqui. Pegar um fluxozinho. Ei, você. Ajuda a outra lá, vai. Esquece, ó. Oh, crap. Foi no rumo do cara errado. Fui no rumo do cara errado. Toma isso aí. Ouch. Ouch. Desligaram meu motor. Hora da ventilação. Ok. Vamos lá brigar com os caras de novo. O que foi de... Oh, crap. Minha Paragon foi destruída. Oh, no. Ok. Ok, galera. Vamos rodear. Rudeou. E aí, meu querido. Errei todos os tiros do universo. Tipo, tudo. O cara desligou meu motor de novo. Que cara chato, velho. Oh, essas naveszinhas aqui são as mais chatas do universo. Você vai morrer agora. Esquivou. Filha da mãe. Agora vai. Pronto. Para de desligar meu fucking motor. Agora vai, galera. Agora vai. Hello. Obviamente, eu cliquei errado várias vezes aqui. Mas o fato... Não é possível. Não vou aguentar um x1 com esse cara. Oh, no. Ainda nada. Ok. Finalmente. Let's go. Deixa eu ir cuidar do restante ali. Galera, sim. A gente ganhou, mas... Tivemos... Digamos... Muitas percas, né? Pera aí, vai. Isso tudo para um Gamma Core. Yay! Ok, galera. Vamos de novo. Tá? Mais uma vezinha aqui. Só que dessa vez eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Esse cara aqui... Que ataca de longe, né? Você ataca de longe. E um monte de Duns. Bem como um monte de Scarabs. Pronto. Vou pegar isso. Eu quero pegar isso aqui. Quero pegar isso aqui. E... E é isso. Eu quero... Isso aí. Run, bitch, run. Quero dois aqui. Esse cara vai ficar livre para fazer o que for. Vamos ver se dessa forma a gente vai conseguir tankar melhor, galera. Eu não tenho certeza, mas pelo menos vai ser interessante ver esse monte de Duns em ação. Certo? Ok, galera. Todo mundo dado deployment. Vamos ver a zoeira acontecendo, tá? Vamos ver as Duns brincando. Essa Duns aqui é insana. Esse cara aqui é insano pilotando. E... Por que eu fiz isso? Porque eu notei que eles não tem tankar um lance. Se eles não tem tankar um lance, nave phases contra eles é tipo insano. Olha só. Essa Duns aqui já assassinou um. Tudo bem que ela tomou bastante dano ali na... Na... Na parte frontal dela. Mas por enquanto tá de boa. Essa nave aqui tá... Modo suicida. O famoso modo suicida. Why not? Ativou completamente o modo suicida. Essa Dun aqui tá fazendo... Cara, peraí. Ah... Ninguém faz isso aqui não. Você vai aqui. Você rapidinho. Você aqui. Esse cara que tá aqui fazendo alguma coisa, sabe-se lá o quê. Pode dar um scout aqui. E as outras Duns, elas que fiquem... Elas que ativem o modo destruição total. Ah... É isso. Vamos acompanhar aqui. Vamos ver o que que vai render aqui. O negócio começou a dar ruim, né? Será? É muito suicida. Tipo... Total fluxo. O cara pulou lá no meio. Falou é nóis. Só vamos. Ah... Eu quero acompanhar essa Dun aqui. Eu acho ela muito forte. Esse aqui é um dos meus melhores generais com certeza. E aí? É só porque eu tô falando. Ela tá tomando tiro abessa, né? Só pra parar de tancar isso aí. O monitor já era. Essa Dun aqui tá começando a sofrer. Eu sinceramente acho que é hora de tirar ela. Retreat! Você. Como é que tá a situação aí? Não é muito boa. Tá destruindo muita coisa aqui até. Aparentemente... Não, aquele não foi uma Dun não, né? Deixa eu ver o que que tá rolando aqui. Essa Dun aqui já foi. Essa aqui não deu tempo. É não. Essa aqui é Dennis. Essa outra Dun aqui tá bem. Por enquanto tá de boa. Essa aqui não tá tão bem assim, mas ela tá despolta. Então... Tá ok. A Paragon definitivamente não tá sofrendo nada. Tá bem... Tem que ver ela. Ah... Eu consigo dar deployment de outra Paragon? Na verdade não. Não. Ok. E aí? Não consegui derrubar isso aqui? Não? A Dun deu retreat. Que não significa nada. Eu não consigo dar deployment em nada. Os caras correram gritando. O outro cara ali foi capturar o negócio, ok? Ah... Na verdade você... Venha em cima desse aqui, vai. E esse cara, deixa que eles cuidem disso aqui e pronto. Essa Dun tá fazendo um estrago, né? Ah... Uou. Meu querido. Só corre gritando. Me suicida aí não. Suicidou, né? Obviamente suicidou. Ok. Vamos lá uns launch lá. Perdi uma Dun. Oh... Crap. Não queria até perder a Dun. Mas tudo bem. Eles, olha eles... Essa nave aqui... 1x1 ela não faz muito estrago. Ela realmente não faz. Essa outra arma é boa, mas... Não é tão insana assim, não. Essa Dun aqui... Como é que ela tá? Tá bem, obrigado. Esse cara aqui não tá tão bem assim, obrigado. O cara é total suicida. Consegui destruir ali. Esse escarabe tá tentando se segurar. Beleza, ok. Beleza, né galera? Muito melhor, né? A gente perdeu 3 naves agora. Não um monte de Paragon, igual a gente tinha perdido naquela hora. Vamos recuperar elas. As navezinhas menores não dá, né? Tudo bem. Vamos recuperar só a Dun então. Pronto, ok? Pega uns negócios aí. E agora a gente não ganhou nada, obviamente. Yay! Vai fazer wreckage. Vamos ver se nos wreckage vem alguma coisa. Aparentemente nada também. Yay! É isso. Tem mais um cara ali. Tem. Um pouco mais forte. Mas eu acho que dá pra lidar. Vamos dar uma segurada. Eu preciso dar reparo. E aí galera, vamos adicionar comércio nesse cara aqui. Vamos ver se é aquaculture. Poderia. Mas eu acho que comércio aqui é um pouquinho melhor. Vai dar um pouco mais de grana pra essa colônia ali, tá? Ok galera. Achei uma research station aqui de quebra. Vamos ativar o emergency burn, senão a gente não chega lá. Explorar. Quem sabe a gente ache alguma coisa interessante. Nada demais. Storm Leader a gente já tem. E o restante é tudo meh. Tá bom. Foi bom enquanto durou. Vamos fazer os negócios aqui. Nada demais também. Ok? Ok. Vamos sair correndo gritando. E é isso. Ok galera? Consegui dividir eles aqui. Vamos pra mais uma briguinha. Ok galera. Isso aqui tá mais complicado que eu imaginava. Esse cara aqui já começou a levar dano. Aparentemente esses caras tem takions. Ou você só facilitou mesmo? Não. Ninguém tem takion lens. Ok. Isso é bom. Isso é bom. Isso é muito bom. Tá. Então você faz o que você quiser na verdade. Você recua pra cá. Esse cara aqui também recua pra cá. E as duns de fato façam o que quiserem. Vem a você. Hello there, senhor Vlad. Obrigado pelo seu resub 5 meses comigo, meu querido. Tamo mais do que junto. Tamo junto e abraçado. Muito obrigado, tá? Na deployment em mais essa navezinha aqui. Você vai ali. Você vai ali. Talvez os escarabes inclusive deveriam acompanhar você. Pode ser que os escarabes salvem você antes de você fazer. Caquinha. E por enquanto é isso. Deixa só a nave maior deles aqui aparecerem. Aparentemente ela não quer aparecer. Em algum momento vai. Pronto. Ok. Tomara que você não tanque a nave maior. É. Aparentemente você vai tanque a nave maior. Deixa eu ver. Tira isso aqui. Vamos dar kill. Você também vai pra kill. E você pra kill nela. Eu acho que um gangbang aqui vai dar certo. Neste momento, tá? Porque ela avançou bastante. Foi bem agressivo. Então. Hora da gente aproveitar e fazer um gangbang. Foi bom. Ok. Você vai conseguir subir. Conseguiu. Então agora é hora de colocar a void nela. É hora de colocar a void. Vamos pegar as naves menores. Galera. O estrago que a gente tá fazendo é muito grande. As dooms são muito eficientes quando não se tem technical links. São muito eficientes. E os monitors querendo ou não. Eles também fazem um belíssimo trabalho ali. Essa nave eu tô vendo que ela vai dar uma vez de sender de novo. Ela tá indo em cima dessa aqui. Essa aqui consegue cair ela tranquilamente. As dooms estão ali comendo pelas beiradas. Ok. Essa nave aqui tá começando a sofrer um pouquinho. Tá. Não precisa ter muito o que fazer aqui agora. Vamos ver se você vier pra cá. Não seja uma ideia. Tá. Vamos ir acompanhando aqui galera. Porque eu não quero que essas naves suicidem. Deixa eu colocar comando de ataque nesses caras. E o que esse cara aqui vai fazer. Se esse cara conseguir continuar caetando esse cara. Enquanto esse aqui destrói o resto. Acho que isso é uma boa ideia. Boa. Uau. Ele levantou o escudo ainda de alguma forma. De alguma forma ele conseguiu levantar esse escudo. Ok. Foi lá recapturar o ponto né. Isso é ruim. Eu tava com toda vantagem do mundo aqui. Aparentemente não estou mais. Continuo fazendo um bom kite. Eu tenho que prestar atenção. Se esse cara resolver virar pra cá. Significa que ele pegou a... Você morre. Significa que ele pegou a Doom como... Aliás, a Paragon como target. O que não é excelente. Ahn... Tá. Deixa eu tirar isso aqui. Você pode defender ela. Você pode defender ela. Isso. Ok. Ahn... Bem ok na real. Os caras estão fazendo um belo trabalho aqui essas duas. Ok. Essa outra aqui também já era né. Cara, na quantidade... Olha isso. Olha que inferno. Uau. Ok. Ahn... E agora... Você por favor venha pra cá. Né. Você por favor venha pra cá. Essa aqui tá conseguindo muito kaitar ela. Beleza. Vá também. Vou tirar aquilo ali. E vamos dar uma olhada nessa Paragon. A Paragon vai dar uma sofrida aqui agora. Deixa eu dar comando de kill aqui. Kill. Oh crap. Eu não tenho mais comandos. Esperar o command point subir. E daí a gente dá comando de kill aqui. Aparentemente não vai dar tempo. É. Não vai dar tempo. Ahn... Oh. No. Perdi uma doom. Ok. Foi justamente essa doom. Tudo bem. Ó. Momento da verdade. Cara. Olha os monitors atrapalhando a vida desse cara. Ha ha ha. Ah. Muito bom. Os monitors tão dando aquela segurada. Monitor e o restante de doom aqui. Ah. Boa. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Ok. Foi assault. Apesar de eu não achar que tenha mais coisas. Ops. Ah não. Não tem mais nada. Uau. Foi duas dooms na verdade que nós perdemos. Em particular eu não gosto de perder dooms. Mas ok. E só né. Nem as davas pequenas a gente perdeu. Legal. E o alphacorn veio. Boa. Linda. 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 Não consigo. Ah. Galera. Eu vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. E o próximo episódio. Provavelmente vai ser o último episódio da série. Agradeço quem acompanhou até aqui. E já vou pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários. O que que nós deveríamos fazer na próxima série de Star Sector. Nos aliar a Hegemony. Nos aliar a alguma outra facção. Os piratas. Ludic Path. Talvez. Ser completamente independente. Mas louco. Proibir algum tipo de classe. De nave. O que que vocês acham? Aquele abraço do ar. Que até mais. Tchau. Tchau galera. Tchau galera.